Quando eu nasci, eu já era ouvinte, e aí pouco tempo depois, eu não comecei a escutar direito, a minha mãe começou a chamar meu nome, eu não consegui ouvir, e aí eu fui ficando surdo nesse período. Faço jiu-jitsu, é bom, vou participar do Mundial, mostrar para a minha família que eu estou realmente me desenvolvendo, isso é muito importante. A história de Leonardo, que carrega com orgulho as medalhas conquistadas pelo jiu-jitsu, começa neste colégio no Rio de Janeiro, totalmente voltado para surdos. Graças ao apoio que recebeu na escola, ele é hoje campeão no esporte. O primeiro campeonato, eu vi o professor novo de jiu-jitsu aqui, e eu pedi para entrar e treinar, e comecei a treinar, o professor é muito bom, me aconselhava demais, e aí eu brigava às vezes na rua, e aí isso me ajudou a não ter esse comportamento, e isso foi importante para mim, foi bom para a minha vida. O segundo campeonato, eu consegui a medalha, está aqui o sul-americano. Inaugurada em 1857, a escola foi a primeira do Brasil construída exclusivamente para surdos, e tem hoje mais de 600 alunos da educação infantil até o ensino médio. O Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES, também é referência na formação de profissionais bilingües. O INES está comemorando 160 anos de história. A data da inauguração deu origem ao Dia Nacional do Surdo, celebrado em 26 de setembro. E o Instituto está cheio de motivos para comemorar. Em 2017, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai contar com uma videoprova em Libras, na língua natural dos surdos. É a primeira vez que a gente vai ter um dispositivo em que os nossos estudantes vão poder fazer, realizar esse exame, essa prova, dentro da sua língua natural. A gente pode colocar como marco recente o decreto que regulamentou a Libras como segunda língua oficial do Brasil. Então, a Libras como língua oficial garante ao surdo o acesso a espaços onde antes ele não tinha inserção. Carlos Augusto é professor do Instituto há mais de 30 anos e acredita no esporte como um instrumento de inclusão. Nós temos professores que desenvolvem atividades em basquete, em voleibol, em handball, futebol de salão. E estamos trazendo, né, agora esse ano, estamos trazendo... Ano passado a gente trouxe o jiu-jitsu e teve esse maravilhoso grupo de medalhas com nossos alunos, né? E esse ano a gente começou também com a vela. Depois de vencer os campeonatos brasileiro e sul-americano de jiu-jitsu de surdos, Leonardo vai representar o país nos Estados Unidos. E quer mostrar que no tatame não existem diferenças. Para mostrar como o surdo, ele pode ser igual aos ouvintes, né? Vários ouvintes aí fazem jiu-jitsu, conseguem se desenvolver. E eu quero mostrar que eu também posso. Tal qual os ouvintes terem o mesmo acesso, fazer o mesmo esporte, fazer o jiu-jitsu para conseguir me desenvolver e continuar nesse processo. Música 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 Música